Está preparado o nosso canal. Vamos lá, o que vai estar agora? Sim. Vamos lá, né? Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Somos os homos... Somos os homos, que vai lá, que vai lá. Solta o som, solta o som, solta o som e a galera tem que dançar E por lá é a roda de preta, meu amigo Tá pegando aí, pô Tá chegando aí, meu E quem é a velha de dançar? Seu rap, solta o som, solta o som, solta o que? Tá pegando aí, pô Eu tô pegando aí, meu E quem é a velha de dançar? O que é isso? Música Pedir, pedir para nós Vida do potente e salve